Para nos remir das lutas, pede-se por nosso amor. Vossas mãos puras e vidas, brigarão nesse madeiro. Ele pediu-te que nasces com Jesus, Deus verdadeiro. Vem que interrompada seja a paixão do Redentor. Que para nos remir das culpas, pede-se por nosso amor. Os vossos pés, sacros santos, brigarão nesse madeiro. Nesse torneio respiraste, com Jesus, nosso cordeiro. Vem que interrompada seja a paixão do Redentor. Amém. Irmãos, aqui reunidos, somos convidados, mais uma vez, a caminhar com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.